Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal da TVE e também pelo nosso site www.tv.com.br. E hoje a gente vai falar com Antônio César Padeiro, que lançou um livro sobre o bar Garagem Hermética. Também batemos um papo com o Gabriel Garcia do Estúdio Hype, Estúdio de Animação Hype, que está com uma campanha, mas daqui a pouquinho a gente fala. E ainda tem música com o Paulo Dionísio. Bom, e começamos então conversando com o Gabriel Garcia do Hype Animation, um estúdio aqui de Porto Alegre que está com uma campanha de financiamento para a produção do longa de animação Ed. Olá, tudo bem? Tranquilo? Opa, tudo bom, Domínio? Tudo tranquilo? Bom, Gabriel, vamos falar então, resgatar um pouco da história do Ed, que foi um curta de animação que rodou muitos festivais, ganhou muitos prêmios e a ideia agora é transformar ele num longa-metragem, isso? Exato. Na verdade, esse curta a gente, esse ano aí completou nove anos, ano que vem vai ser dez anos aí que a gente finalizou esse curta, né? Que acabou nos inserindo no mercado de entretenimento e há um longo tempo já a gente já tinha esse sonho de... Opa, caiu aí aqui meu notebook. Esse sonho de fazer esse longa-metragem e a gente viu a possibilidade agora com a questão do NFTs, né? Então é uma possibilidade, é uma campanha aí que a gente está trabalhando, é muito novo ainda para todos nós, mas pode ser uma nova modalidade aí para questões de financiamento, né? Bom, é uma modalidade muito nova, né? Então algumas pessoas ainda desconhecem como funciona a questão de multiverso e no NFT. Então dá uma conversada para o pessoal mais ou menos para o pessoal ter uma ideia. São alguns, algumas pessoas já conhecem, tipo, mais próximo de um avatar, de uma skin para quem... Mas tem outra funcionalidade e eles não podem, são individuais, né? Queria que tu falasse um pouquinho mais de o que cada um vai receber tendo, né, participando da campanha. Exatamente. Na verdade, há várias formas de NFTs, né? No nosso caso é considerado o NFT PFP, que é um profile picture de NFT, que inclusive é próprio o Twitter agora, quem tem NFTs já está mudando até o quadro do Twitter, fica para um quadro hexagonal. E a gente também, além das pessoas poderem ter esse ativo digital, né, elas podem inclusive comercializar. Então, assim, muita gente tem comprado NFT, assim, afim também de comercializar eles. E no nosso caso, a gente também vai dar essa possibilidade, mas o principal é unir uma comunidade que vá também trabalhar e poder opinar para o futuro do longa. A gente quer criar também um filme já preparado para a Web3, onde não só a questão do financiamento e as pessoas que tiverem esses NFTs também vão ter como recompensa ter o nome delas, além dos créditos do filme, ter o nome delas nos personagens, ter os NFTs delas dentro do filme e também ter até o nome delas como se fosse merchandising, nome de algum tipo um banco, alguma coisa atrás, assim, sabe, com o nome dessas pessoas ou o nome das empresas também, parceiras. Então, a gente está tentando, de algum jeito, fazer um filme já preparado para esse novo mercado que está surgindo, que NFT é só uma pavimentação, assim, econômica do que vem aí com o metaverso e a descentralização da Web3. E a nossa ideia é, além dessa questão dos NFTs, também pensar numa distribuição também descentralizada a partir da blockchain. Então, uma oportunidade do pessoal ajudar, do pessoal adquirir esses NFTs e também, inclusive, até de ir pensando na carreira do filme de ter um investimento, né? Porque depois você pode negociar também esse NFT e ele pode adquirir um valor muito maior depois desse momento que você está comprando ele, adquirindo ele agora, né? Exatamente, também tem essa possibilidade. Embora esse também não seja o nosso principal foco, o nosso foco é trazer uma comunidade para dentro e que possa pensar também na ajuda, mas também é uma forma também de poder monetizar e poder comercializar. Como qualquer bem digital, se tu tem muitas campanhas do Kickstarter que tu ganhava uma camiseta, uma caneca, que tu poderia também estar vendendo essa camiseta ou caneca, funciona exatamente a mesma coisa com o NFT, né? Então, tu também poderia estar vendendo essa peça que tu tem um certificado que diz que ela é, pertence a ti, né? Bom, e com a própria carreira do Ed, né? Imaginar que tu também pode participar e ajudar de maneira direta, né? Do que vai ser na produção do filme, é muito interessante pensar que o filme, que daqui a pouco vai estar em outros festivais, uma série de questões por aí. Então, peças em NFTs de Ed, a partir de amanhã, na OpenSea, o site está aparecendo aí, o www.opensea.io. Certo, Gabriel? Obrigado pela tua presença e boa sorte aí, cara. Espero a gente poder estar em breve conferindo aí, sabe que o processo de animação, ele é longo, demorado e oneroso também, por isso que é importante as pessoas participarem também, contribuindo, mas em breve está assistindo aí o longa do Ed. Certo, cara? Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado aí. Até a próxima. Bom, agora a gente tem música aqui no estúdio do Estação Cultura, com um artista que conhece bem a cena independente musical gaúcha desde os anos 90, um dos assuntos que a gente vai falar logo depois da música, mas a gente confere agora Paulo Dionísio, que está lançando o seu primeiro disco solo e tem show amanhã no Barcelos Bar. Bora nós, então. Periferia 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 já cansou de chorar O dia a dia não dá mais pra aguentar Todo mundo muito louco, toda a população Todo mundo no sofoco, toda a nossa nação Será que um dia tudo aqui vai mudar? A liberdade quando o que vai chegar? Chega de fome e miséria, chega de opressão Político sujo maldito ou quer roubar do povo? Não, não posso, não vou me conformar Não posso, não vou mais aceitar Não posso, não vou me conformar Não posso, não vou mais aceitar Oh yes, oh yes, oh yes Oh, 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 oh Pra dar mais clareza, mantenha a chama acesa Mostrando a direção pra dar os passos com certeza Caminho é longo, às vezes cai um tombo Quem levanta segue em frente usando corpo e mente Sabedoria liberta, então faça a coisa certa Fé mal vem montanhas, viver é uma façanha Acreditei, a felicidade existe Pela felicidade só passa Quem resiste, então regai os lírios do gueto E semeai mais um jovem talento Mas o louco do subúrbio faz a renovação Pelo povo oprimido faz a revolução Quantos talentos perdidos aqui Ninguém quer ver, ninguém quer ouvir Até quando minha gente ainda tem que aguentar Até quando minha gente ainda vai suportar Não posso, não vou me conformar Não posso, não vou me conformar Não posso, não vou mais aceitar Não posso, não vou me conformar Ei você, o reggae pediu pra lhe dizer Que dreadlock na cabeça não é nada Se dentro dela você tem a vibração errada Ei você, o reggae pediu pra lhe dizer Que dreadlock na cabeça não é nada Se dentro dela você tem a vibração errada Ei, 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 ei Chega todo mundo mais cuidado com o teu motor Chega todo mundo, chega aqui, tamo junto Chega todo mundo mais cuidado com o teu motor Chega todo mundo, chega aqui, tamo junto Hop, 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 hop Antônio Padeiro, autor do livro Barros 386, Crônicas de Garagem, que fala do bar Garagem Hermética, espaço que marcou época na noite porto-alegrense nos anos 90 e 2000. Padeiro, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, cara, satisfação te encontrar aí. Obrigado pelo convite, cara. Para mim sempre é importante, né? A gente está resgatando algumas coisas de Porto Alegre que estão se perdendo com o tempo, né? Valeu mesmo pela força. E um livro que foi lançado durante pandemia, também, mas é um livro que também foi lançado, podemos dizer, aos poucos também, né? Porque tu está publicando as tuas, utilizando as redes sociais para colocar essas crônicas, né? Cara, na real tem um lance que eu acho interessante que a pandemia tem vários aspectos que são péssimos e outros aspectos que a gente precisa valorizar, né? Porque assim, a gente sabe que escrever um livro não é fácil, né? Por vários motivos, assim, né? As editoras complicam bastante, né? Geralmente não apostam muito em novidade, então, as redes sociais, elas abriram esse espaço, né? A gente conseguiu escrever, botar para fora alguns sentimentos e coisas, e eu comecei a escrever crônicas durante a pandemia. Eu já escrevia antes, né? Eu sou formado em letras, então, assim, eu já escrevia, tinha a pretensão de lançar um livro, mas eu nunca imaginei que fosse um livro de crônicas. E aí, através do Carlos Gerbasi e do Luiz Augusto Fischer, eles começaram a meter uma pilha para eu escrever sobre uma época. E aí, como eu fui porteiro do Garage Hermética mesmo, cheguei lá com 17 anos, eu tinha muita informação daquela época, né? Muita referência daquela época. E aí, o livro, basicamente, ele conta o ponto de vista de alguém que vem da periferia, né? E começa a frequentar um outro mundo, né? O Bom Fim, de 1990, não é o Bom Fim de hoje, né? Então, assim, as pessoas falam muito do underground e tentam comparar muito o underground com o marginal. E não é bem por aí, né? Então, que nem eu estava te falando antes ali, o marginal, ele é marginal na sua essência, o underground é uma, é quase como uma revolta, né? Tu tem e tu te revolta contra o sistema, tu diz, não, não quero isso. Mas, quando o bicho pega, quem é do gueto, vai continuar do gueto. E quem é do underground sabe para onde correr. Então, acho que são pequenas diferenças sociais que eu tento trazer no livro, assim, né? São 30 crônicas que tem no livro que contam um pouco da história de alguns personagens que são esquecidos dos bares, né? Que é o público, né? Eu conto muito a história do público, né? Aquela coisa de as pessoas que frequentaram e que fizeram a história de bares como o Garagem Hermética. Mas eu não falo só do Garagem Hermética. O Garagem Hermética, ele é o pano de fundo. Assim como o underground de Porto Alegre, que se constrói no Bom Fim, também é um pano de fundo. Eu acho que o aspecto principal desse livro é a questão social. Então, é a questão do racismo, principalmente, né? E essa questão econômica. Então, assim, como que a gente era aceito dentro de uma Osvaldo Aranha? Ou não. Ou não, né? Aceito. Na real, basicamente, tu era aceito dentro da Osvaldo Aranha, se tu é mestiço ou se tu é preto, porque eles achavam que tu poderia agregar alguma coisa ilícita na vida deles. Porque ele mesmo não ia querer sair do Bom Fim para subir o bom ruta ou ir na vila tal, não sei o quê. Então, a gente chegava lá e tu era sempre procurado basicamente para isso. Será que aquele ali não tem um negocinho? Essas coisas todas eu fui registrando ao longo dos anos que eu trabalhei no bar e aí juntei essas 30 crônicas e botei nesse livro. Então, a gente tem justamente essa perspectiva aí de uma pessoa que está dentro, mas ao mesmo tempo está fora, né? Então, um outro olhar, inclusive, para esse público, né? E reconhecendo outras pessoas que, de certa forma, estão invisibilizadas dentro desse público, né? As referências que a gente tem muito de Bom Fim, cena underground, porto-alegrense, e também de uma cena mais rock, porto-alegrense muitas vezes não estão ali citadas ou lembradas personagens negros também. Exatamente, cara. Tem uma passagem que é a primeira vez que eu chego no Garage Hermética, assim, e estava rolando um show da Borboleta Negra. Estava fazendo um tributo a Hatch Hot Chili Peppers. A Borboleta Negra, para quem não sabe, é praticamente a base da comunidade de Jits, né? Então, a diferença é que trocou o tom, era o tom, né? O vocalista na época. E eu me lembro que aquela gurizada, eu vinha da Matias Velho, lá, Vila Cernes, Matias Velho, lá em Canoas, e eu cheguei no Garage Hermética e vi aquela gurizada, ó, curtindo rock and roll, todo mundo muito louco, e, de repente, pá, encostou uma viatura da Brigada, e os brigadinhos foram trieducados com o pessoal ali. Fiquei até chocado, Dionísio. Fiquei chocado, assim, uau, tratam bem o pessoal aqui, né? E eu, porra, que massa, né, cara? Até que eu tomei um enquadro. Daí eu vi que não era bem assim. Aí eu vi a diferença, como é que as diferenças sociais vão se aplicando na prática. Então, assim, eu cheguei achando que aquilo era um poço de liberdade, e, naquele mesmo dia, eu descobri que a liberdade é uma palavra bonita, mas que não serve para todo mundo. E que os tons de pele falam muito sobre a tua liberdade. Principalmente no sul do Brasil. Então, a gente tem essa referência que não é tão bom assim. Por outro lado, também tu vê que tinha uma galera ali que estava afim de expandir a cabeça, estava afim de... Então, vários movimentos se criam dentro do bar. A gente tinha um movimento de cinema, apesar de ser uma coisa que, na época, eu considerava meio excludente, porque eram grupos seletos que conseguiam fazer. A poesia era uma coisa mais aberta. A literatura era praticamente impossível. E tinha música. Então, assim, eu me lembro quando tocou o pagode do Dorinho no Garage Hermética. Aquilo foi uma revolução, cara. Aquilo foi uma revolução. Aquilo foi algo que era um bar que não tocava rap porque tinha medo. E que não é documentário e que não é lembrado. É verdade. Muitas dessas histórias aqui no livro do Antônio Padeiro, o Crônicas do Garage, o Barros 386. Tem um recado para dar aí, Padeiro? Cara, eu quero aproveitar o espaço aqui rapidinho. Só quero falar que agora, na terça-feira, dia 14 de junho, às 9 horas, eu vou estar lá no Sarau Elétrico, no Ocidente. Vou estar participando. E eu queria agradecer algumas pessoas que eu acho fundamental, porque esse livro só foi possível por isso. Então, assim, o Ciro, o Luiz Fernando, o Jack Garcia, da editora Vamudali, a Daniela Costa, a Letícia Virtuoso, Débora Beina, Lucas Borges, Adriano Ninja, Cíntia Belocchi, José Faleiro, o Luiz Augusto Fischer. Também queria avisar que o livro está disponível na Livraria Londres, ali no Osvaldo. E quem quiser comprar direto comigo, que daí ajuda o autor do livro, que é mais fácil, meu telefone é 051996 054031. A gente manda para todo o Brasil, só não manda para fora que é muito caro. Bom, então também, direto lá no Sarau Elétrico, que é no dia? No dia 14. 14 de próxima terça-feira. Na próxima terça-feira. Padeiro, valeu aí, cara. Muito obrigado pelo espaço. Satisfação. Obrigado, obrigado, Johnny. Tamo sempre junto. E a gente faz agora um rápido intervalo e volta em seguida para ouvir mais música com o Paulo Dionísio e também para trocar uma ideia com ele. É um instante só e a gente já está voltando. Quando você estiver sozinho Quando te apertar o coração Quando der blackout de você nada a ver, então lembre-se que a esperança é a última que morre e você não vai deixar essa chama se apagar Você tem que lutar Você tem que lutar pra se superar Pois sempre que há esperança existe uma saída Sempre que há esperança Lembre-se que a esperança é a última que morre E você não vai deixar E você não vai deixar Essa chama se apagar Você tem que lutar Pra se superar Sempre que há esperança Existe uma saída Sempre que há esperança Firme o coração Sempre que há esperança Existe uma saída Sempre que há esperança Firme o coração Ou-ri-ra-ri-o-i Ou-ri-ra-ri-o-i Na-na-na Ou-ri-ra-ri-o-o-i Ou-ri-ra-ri-o-o-i Ou-ri-ra-ri-o-i 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 E essa é a Esperança, Produto Nacional, Porto Alegre. Pois é, exatamente isso que a gente ia falar. Paulo Dionísio, fundador, vocalista da banda de reggae, Produto Nacional, uma das mais importantes do estado do país, da América Latina. E está agora em carreira sola e está lançando o seu novo trabalho essa semana no Barcelos. Amanhã é isso, Paulo? Isso, amanhã no Barcelos. Pela primeira vez eu vou tocar no Barcelos, cara. Estou bem feliz, assim, é um espaço para mim novo, né? E poder colocar o trabalho em lugares onde você ainda não teve acesso é legal, porque é uma porta que se abre, né? O disco teve o lançamento, veio pandemia. Meu! Então, tipo, ele está em lançamento ainda, aos poucos, né? É, na real, é o seguinte, a gente lançou ele em 2019, em São Paulo, e aí, quando a gente voltou para Porto Alegre para continuar fazendo essa mão, a pandemia deu um jeito de parar tudo, né? E a gente está retomando isso agora, né? Depois de tudo o que aconteceu, né? Ficou dois anos praticamente sem acontecer nada, e aí houve uma retomada, aí freou um pouco, e agora que está começando a se normalizar, entre aspas, né? Então, a gente está ocupando esses espaços que estão aparecendo. O Barcelos é um lugar bacana de tocar, zona sul de Porto Alegre, é um lugar onde já passaram grandes nomes, né? Tipo, o Tonho já passou por lá, o Serginho já passou, sabe? E um pouco descentralizar também, né? É, saiu um pouco daquela coisa da, tipo, Cidade Baixa, né? Poder expandir esse horizonte aí, isso é legal. E além do disco estar nas plataformas, o disco já está rodando por aí, estar tocando, estar tendo esse feedback direto com o público é fundamental, né? E esse show vai estar em um quarteto, algo mais próximo do disco do que você está nos mostrando aqui agora. Ah, com certeza. É, eu costumo sempre frisar isso, eu não sou um instrumentista, né? Eu não sou um instrumentista, me considero mais compositor, cantor. E o instrumento é uma coisa que eu resolvi começar a tocar um pouco agora, justamente para esse tipo de coisa, entendeu? Para poder chegar em algum lugar e poder mostrar um pouco do trabalho, sem ter que estar dependendo dos músicos, aquela coisa toda. E esse quarteto que vai estar hoje são quatro músicos fantásticos, maravilhosos. O Rick de la Torre na batera, o Gustavo Nunes, que me emprestou o violão para vir aqui hoje, que é o guitarrista, o Rafael Pérez, da banda Oriundos do Gueto, teclado, e o Fabiano Sabino no Contrabaixo. Então é uma galera de várias conexões, né? De muito tempo, de menos tempo, o pessoal que circula nesse meio aí, onde você também está, né? Esse livro também acaba sendo uma referência para uma galera mais jovem. É uma junção de amigos músicos que eu convidei, meio que escolhi pessoas para fazer esse tipo de trabalho, porque, como está todo mundo voltando agora, está todo mundo muito cheio de trampo, graças a Deus, né? Está todo mundo com muito trabalho assim. E esses músicos meio que se disponibilizaram. Não, é o seguinte, a gente está contigo, vamos ver o que acontece. Vamos indo, entendeu? Vamos juntos. A gente tem um show para fazer mais para o final de julho, que aí agrega mais dois músicos aí, que é mais um guitarra e mais um teclado para esse show, né? Que ainda não posso falar porque ainda não está confirmado, mas ele está em aberto, entendeu? E em breve a gente vai falando sobre isso. E também acompanhe o Paulo Dionísio pelas redes sociais também, escutem as músicas, busquem mais informações também. E o repertório, músicas só do álbum, recém-lançado, mas o pessoal sempre quer ouvir alguma coisa de produto nacional. Como é que vai ser o repertório? Cara, eu costumo sempre pensar dessa forma. Quando você vai tocar em algum lugar, tipo um bar, como é o caso do Barcelos, assim, você não vai lá para fazer um show e enfiar a tua música na cabeça das pessoas, entendeu? Porque tu quer. Eu gostaria que fosse assim, porque tocar cover eu acho bacana, mas porque é um aprendizado. Mas eu prefiro tocar as minhas coisas, as minhas composições. E esse show de hoje, ele é uma mescla de tudo isso, é uma mescla do lance do show, é um pouco de produto nacional, um pouco de música popular. A gente vai tocar, inclusive, uma música de uma banda aqui de Porto Alegre chamada 50 Tons de Preta, que é uma música Voa, abre tuas asas, voa, que é uma sonzeira, assim, muito bom. E eu, escutando a música, outro dia resolvi colocá-la no repertório. Então, era uma mescla de coisas populares com aquilo que as pessoas estão acostumadas a ver dentro da produto, que é tipo essa música Esperança, que não tem como não botar no repertório, e coisas do disco, o espírito dos lanceiros. Beleza, então, Barcelos, na quarta ou na quinta? Tu falou hoje? Quinta-feira. Quinta-feira, então, não é hoje, é amanhã, o Paulo Dionísio. O Dionísio está, tipo, ansioso. Ah, com certeza. Amanhã, então, a partir das 23 horas, lá no Barcelos Beer Food, que fica lá na Zona Sul, na Doutor Barcelos 431, na Tristeza, também procurem, hein, o espírito dos lanceiros pelas redes aí, o Paulo Dionísio. Dionísio, obrigado pela tua presença aí, cara. Eu que agradeço demais a oportunidade de poder estar aqui, estava com saudade desse espaço, de ver amigos aqui, né? É, muito bom. E a gente, então, encerra com mais uma música do Dionísio. A gente volta amanhã, a partir das 6 horas da tarde, com representação às 10 da noite. E também, se tu não conseguir assistir em nenhum desses dois momentos aí, tu pode buscar no canal da TVE no YouTube. Hoje, quarta-feira, excepcionalmente, não tem representação, porque tem futebol sub-20 aqui na TVE. Mas, então, busca logo depois, lá pelo canal da TVE no YouTube. Certo? Um pouquinho mais da música com o Paulo Dionísio. Tchau, tchau. Asas do Sorriso. Sou daqueles que acreditam que um sonho pode se tornar real, real. E viver naturalmente esse sonho como uma coisa normal, normal, normal. É, tem que lutar muito pra chegar lá, dizer presente quando a vida chama, pra o sol ter um lugar pra ser estar. Sou mais um daqueles que acredita que o amor pode nos salvar e ensinar a desapegar. E bater olhos para ver com o coração qual a melhor direção. Abrir as asas do sorriso pra felicidade Livre das amarras e velhas ideias Porque viver é brincadeira séria Viver é brincadeira séria Daqueles que acreditam que um sonho pode se tornar real, real. E viver naturalmente esse sonho como uma coisa normal, normal, normal. É, tem que lutar muito pra chegar lá, dizer presente quando a vida chama, pra o sol ter um lugar pra ser estar.